Música 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 26, 27 28, 29 30, 31 32, 33 Música 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 Não, não vai dar, mano. Assopra pelo amor BA AAAAAAAHHHH Que furo Que que é isso mano Que que é isso Boa! Nossa, mano, que porra é essa, velho? Tá pulando de Diodin! Mano, cês viram minha cabeça? Tentar te abertar, cês... Eu já abri aqui, ó, na direitinha. Gostaram do fundo do gás. Entrou, entrou o cara aí. Ah... É até ruim. Ainda brinca, eu jogo muito! Caralho, caralho. Aê, 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 aê. Vai pro sábado! Volta de alto! Volta de alto! Tá de sacanagem, porra. É isso, tá bom! Vai, 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 vai! Agora vai no, agora na caixa aqui. Hahaha! Pintado! Acho que é pra U, tá pra A. É, dá pra voltar? Pronto, tá pra A. É... O Japão é passar, viu? O Japão é passar, viu? Acho que só tem... É, é o pior do Brasil. Menos cem do Shamir. Menos cem do Shamir. Quebrou a trap e voltou! Quebrou a... Semel, semel! Olha a CT! Semel! Consigo! 2 e mo'' 2 melhores! Toa alcool! 2 rebos! 2 bosses! Banga! 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 Tô cego! Ta cego! Traca! A antena, quer dizer, escorrego do garagem. Só a sola aí, por enquanto. Último jogador vivo. Difícil. Bomba. Spike no chão, A. Flip isso aí. Vai vir antena, SPA. Mais provável. Bomba. Pegando! Vou bangar o mercado, tá? Banguei. Ai, fiz merda. Meu Deus! Não! Caralho, como que esse cara não me viu? Caralho, acabou a parede. Eu tava atrás da piranha. P.O.E. P.O.E. Relaxa, eu te vinguei. Quebrei ele. Muito obrigado, tá bom? Mano, fizeram uma smoke aqui na AK. Não sei o que é esse aqui não. Tem uma bang, cara. É. Banguei. Banguei ele. Banguei ele. Baranda. Ah, eu chobei. Eu chobei. Quebrou minha trávida. Tá aqui atrás, viu? Ah, mais não. Boa. Deixa eu ir pra criar uma família. Go, Spinner, go, go! Jogar aí, viu? Mano. Cê... Cê tá vendo? Ai, mano! 90 da vibe. Pra quê? Você vai sair da última. Não joga. Não joga. Le? Mano. Olha o f*** gente. Jogar aí, gente. Esse lobo está re roto, viu? Muito forte, né? Não tem que fazer nada, boludo. Não tem que fazer passado. Jogar aí. Jogar aí. Eu acertei um tiro no primo Mano, eu juro por Deus, o Sova tava com a mira toda lenta E ele pinou um pouco na jet, eu falei, nossa, ele vai pinar Moleque, ele deu, ai, ele amassou, viado, que raão Toma no cu Pelo relógio Toma Ah Os caras ta fazendo fixe Vai Caralho, ta feita, ta saando os fuga A esquerda Spike planta Tem oito, tem que jogar forever Tem oito Tem oito Abriu um Tá certo, tá certo Caralho Eu sou foda esse cara Eu vou ganhar 5x4 Nossa Ah Ah Não Pula do céu, pulou do céu Super homem Ele tava junto com o robô Mano Pior que não tem como Eu não tem smoke velho também Quebrando Nossa Ele tá picando Caralho 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 Duva de pedreiro Obrigado Deus Obrigado Deus Precisa que você queira o arpot aí viu Não se mete com ele Caralho Avô Tá ver também Ah, tomou-me aqui.